Olá, começa mais um especial Setores da Bolsa 2016 do InfoMoney. Hoje vamos falar não de um setor, mas de um segmento que tem uma exposição ao dólar. A gente está chamando de as empresas dolarizadas. Não fazem parte do mesmo setor, mas respondem à mesma variável que é a taxa de câmbio. Esse é um segmento muito importante porque 2015 foi o principal call da Bolsa. As empresas dolarizadas, a gente pega as exportadoras ou as empresas que têm bastante caixa, enfim, empresas que conseguem se beneficiar com a alta do dólar. E vamos falar aqui, Pedro Gaudi da What's Call vai falar de papel e celulose e o Flávio Conde vai falar de Embraer. Embraer nem tanto, mas papel e celulose foi o grande call do ano, né Pedro? Como é que você está vendo esse setor para 2016? Então, só para especificar, o setor de celulose no Brasil é um setor extremamente beneficiado pelas próprias condições climáticas do país. Então a gente tem um dos menores custos de produção de celulose, que prevalece a celulose de fibra curta, de eucalipto, e mais para o sul do país, a fibra longa de araucária. Essa vantagem faz com que a floresta ou a unidade árvore, ela cresça para o abate num tempo menor do que concorrentes em outros países. Isso, logicamente, gera uma vantagem competitiva muito grande para o Brasil como exportador. E só explica rapidinho por que a commodity, no caso papel e celulose, não acompanhou a derrocada das outras commodities como minério e petróleo. Basicamente, a gente, diferente das outras commodities, a lei da oferta de procura da celulose, ela se manteve muito apertada. Então isso não entrou novas capacidades em 2015, né? E, pelo contrário, sempre você tem uma unidade parando para manutenção em diferentes regiões, o que acaba deixando mais apertado isso. Tanto que a indústria conseguiu repassar três aumentos na celulose no ano de 2015, né? E houve questionamento. Acho que a única questão que ficou no final de dezembro, houve um aumento em setembro, feito no setor, e só na China houve uma certa resistência a aceitar, né? Porque existia ali pontualmente um excesso de oferta de fibra, de celulose fibra longa, né? E aí, então, mas assim, é preço tabela, eu te dou um desconto. Quer dizer, em algum momento você vai se ajustar. Tanto que em dezembro, no comecinho de dezembro, uma empresa espanhola, a Inci, ela parou para manutenção e vai apertar mais ainda. Então essa dificuldade de preço na China tende a se resolver. Quer dizer, vai continuar apertado. A gente inicia o ano de 2016 nessas condições, só que aí a gente tem que começar a olhar as novas capacidades que entram e começa por o projeto Puma da Klabin, né? Que deve ficar no final de março, comecinho de abril, ela deve entrar em funcionamento, 1,5 milhão de toneladas. E isso pode começar a mexer nessa relação oferta e procura. Tanto que fica a Fibria, né? Quando a gente fala em celulares no Brasil, os destaques ficam as empresas de capital aberto, a Fibria, a Suzano, a Klabin, que também tem o papel. Então, o projeto Puma é que ano? O projeto Puma, em dezembro, ele estava com previsão de três meses para entrar em funcionamento. Então, imagina-se que em março de 2016, ou abril, mais ou menos, ela já começa a produzir em escala. Foi rápido, sim. Ela vem de dois anos de investimento, tanto que a Klabin está com uma dívida muito pesada. É, até porque no especial Onde Investir 2015, muitos analistas e gestores colocaram Klabin na carteira, já esperando uma finalização do projeto que iria entrar em vigor em 2016. Dentro desse cenário, talvez o investidor não espere novas altas de 100%, porque talvez o dólar não suba tanto em 2016 como subiu em 2015. É muito difícil projetar taxa de câmbio, embora todo cenário aponte para uma apreciação do dólar do que uma depreciação. Contudo, como você olha para o setor de papel celulose, para o investidor, olhando apenas para o setor, não só para a taxa de câmbio? Então, na verdade, o setor de celulose no Brasil deu um resultado tão bom para as empresas em 2015. Fibra, por exemplo, chega em uma situação muito... A perda é boa, o dólar subiu, então você tem o efeito cambial, porque são de capitais intensivos, então elas têm muita dívida em dólar. Mas, assim, faturamento muito forte, EBITDA muito forte, linha final, olha, o dólar subiu, então deu um resultado negativo. Mas o fortalecimento da empresa está tão grande que já há rumores de algum processo de consolidação no Brasil. você tem o Dourado, por exemplo, que é uma empresa da família da JBS, os donos da JBS, e ela tem muita sinergia com a Fibra. Então a gente vai começar a ouvir um pouco essas historinhas. Tem empresas, o Zão Suzano e Fibra, aparentemente, não daria uma liga boa, mas Fibra com o Dourado. E a Klabin, ela vai entrar em 2016 em uma condição muito boa. É só, acho que é legal explicar, porque Fibra e Suzano ganharam muito mais que a Klabin, porque tem muito mais disposição ao dólar. Enquanto a Fibra e Suzano ganharam mais que a Klabin, enquanto a Klabin tem um pouco mais mercado doméstico. Mercado doméstico, papel, né? E a Klabin, ela não vendia celulose a mercado, ela produzia celulose para uso próprio. Ela passa, então, em 2016, a ofertar celulose no mercado internacional, que, por sinal, a Fibra vai comprar praticamente tudo por um bom tempo. Então, podemos dizer que 2016 ainda é compra para o setor de papel celulose? Então, eu acho que o ano de 2016 vai ser muito bom para a Klabin. Para a Klabin, em especial. Para a Klabin e para a Fibra e Suzano, pode não ser um ano tão bom, porque os novos projetos, que vão entrar um no Brasil, Puma, em março, abril, já vai desequilibrar a oferta e procura. Então, você deve ter alguma pressão de preço da celulose, já a partir do final do primeiro semestre do ano que vem. E depois, se um outro projeto surgindo no segundo semestre, que também deve criar um certo desequilíbrio. Partido de um princípio de dólar, a 4,60 para o ano que vem, 2016. Não, o Fox coloca o dólar em 4,20. 4,20. Mesmo assim, 4,20 para esse tipo de empresa vai oferecer um faturamento fantástico e uma geração de caixa muito representativa. É lógico. Você tem o efeito, esses papéis subiram muito em 2015, por quê? Porque o dólar subiu muito, então, por ser exportador, as ações subiram 70%. Então, eu acho que 2016 não repete essa valorização, mas a gente vai ter que ficar de olho, principalmente em Klabin. E no caso de Fibra e Suzano, a celulose pode sofrer um pouco e tirar um pouco do charme. Mas, mesmo assim, os resultados vão ser muito representativos. Isso, de alguma forma, a cada trimestre, quando os resultados vão sendo divulgados, o mercado vai fazendo um ajuste. Mas eu acho que 2016 é o ano da Klabin. Legal, muito bom. Antes de passar para o Flávio, só se falou do dólar a 4,20. É legal pontuar que o dólar chegou em 4,20 em 2015 por um dia. Bateu o 4,20 e voltou. Então, as exportadoras não conseguiram aproveitar essa taxa de câmbio tão atrativa. Se 2016 se manter nos 4,20 que o Focus projeta, pode ser um ano bom ainda para a Fibra e Suzano. Só uma coisa que eu não falei, Tiago, é que no quarto trimestre de 2015, o dólar, lógico, ele recuou dos 3,97 que fechou em setembro. Então, isso vai acosicionar, ele deve fechar aí, vamos supor, 3,80 nessa faixa. Isso vai gerar um sólido resultado para as três, para a Fibra. Quer dizer, vai vir um faturamento forte, preço bom, EBITDA muito forte e o resultado final vai ser positivo. Então, quando sair os resultados a partir de fevereiro, março de 2016, os resultados vão chamar a atenção. É, só isso é a questão do operacional positivo e o lucro negativo, o prejuízo, é por causa da variação cambial mesmo. E não vai ter no quarto trimestre. No quarto trimestre vai ser lucro. Legal. Mas o que vale é EBITDA. Bom, vamos falar agora de Embraer. Embraer, no caso, diferente da Fibra e da Suzano, não ganharam tanto, né? Mas o investidor pode esperar um ano de 2016 bom para a empresa? Então, eu acho que 2016 vai ser muito bom. O que aconteceu com a Embraer? A Embraer foi prejudicada por uma dívida que o governo não pagou ainda em 2015. Ela teve que gastar mais dinheiro em capital de giro. Ela teve fluxo de caixa negativo. Ela só foi beneficiada com o dólar a partir do terceiro trimestre. O primeiro e o segundo pegou muito pouco no resultado dela. E ela teve, em termos operacionais, um primeiro semestre fraco. O segundo semestre, provavelmente o quarto e principalmente o ano que vem, ela está tendo um sucesso muito grande na venda de jatos executivos e defesa. Que são dois setores que vêm crescendo no faturamento, no mix de faturamento da Embraer. Então, a gente está esperando que 2016 seja um ano realmente bom para a Embraer. E aquele, a gente espera que o governo também pague a empresa. E a gente espera que o fluxo de caixa negativo vire positivo. Então, mesmo que o dólar, vamos dizer, é difícil projetar o dólar. Mas mesmo que o dólar não subindo tanto em 2016 como subindo em 2015, a Embraer tende a ganhar mais em 2016 que em 2015? Sim, tende. Então, é uma boa pedida para o investidor? É uma boa pedida para o investidor. A gente tem recomendação de compra. Já faz desde meados do ano, desde a feira lá em Paris, no show de Paris. A economia mundial ex-China vai estar mais forte em 2016. A empresa tem vários compradores nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Essas regiões, tirando a China, devem estar melhor o ano que vem. Então, a gente vê um ano operacional muito bom para Embraer. E a gente acha que as ações vão continuar a subir. Antes de eu mudar para outras empresas, que você vai sugerir, eu gostaria de pontuar um pouco do dólar. Você colocou muito bem que o dólar é muito difícil de prever. O Focus tem 3,95 com 4,20. Eu queria lembrar que o Focus, ele é muito bom. O Focus, para todo mundo, é a pesquisa com os economistas que o Banco Central faz. Ele é muito bom para a PIB, muito bom para a inflação, mas ele não é bom para a dólar. Que ninguém é bom para a dólar. Não quer dizer que ele vai estar no fim do ano que vem. Enquanto a gente, se você pegasse um ano atrás, o Focus... Eu acho que o Focus, você falou de 3,95 para o final do ano, mas eu não estou vendo o dólar 3,95 para o final do ano. A gente está agora faltando duas semanas para o final do ano. Isso tendo Natal, então vai ter muita perda de liquidez. E o dólar subiu tanto nesses últimos dias. Eu acho que em 2015, uma certeza que a gente ganhou, Flávio, é que o dólar nasceu mesmo para envergonhar os economistas. A gente viu, acho que foi o BNP Paribas, falou que vai chegar em 4,50 em duas ou oito semanas. Eram umas projeções apocalípticas. Bateu 4,20, voltou e ninguém entendeu porquê. Eu gostaria de colocar para os nossos internautas que estão assistindo, duas coisas ou três muito importantes para determinar a direção do dólar. No curto prazo, ou seja, nos próximos meses, entre dezembro e março, existe uma chance muito grande do Brasil ser rebaixado pela Mudes e pela FIT. Isso tende a acrescentar de 10 a 20 centavos no dólar. Supondo que o mercado esteja como está hoje. Então, se amanhã vier a Mudes ou a FIT rebaixando o Brasil, a chance é muito grande de ter um aumento no dólar. A outra questão que pode mudar completamente o dólar é o impeachment. Na nossa visão hoje, se tiver impeachment, o dólar vai para 3,50. Se não for para menos. Por quê? Porque você tem em torno de 50 centavos, na nossa visão, de risco político, de risco de uma PT. Se eles forem embora, você tira esse risco e o dólar caminha na direção ao contrário. Mas você acha que isso é sustentável ou seria um movimento de euforia pós saída? Mas se as coisas não andarem, o dólar pode restabelecer? Com certeza. Se não andar, pode restabelecer. Mas, se tiver a saída da Dilma, a subida do Temer e uma outra equipe, e toda uma mudança de metafísica, a chance é de você ter um dólar 3,50 ou até menos. Um dólar 3,50 ou até mesmo, esqueçam exportadoras. Não adianta a Fibra, a Suzano, a Embraer divulgarem grandes resultados em fevereiro. Se você tiver, em fevereiro, a aprovação de impeachment ou em março, e o dólar for para 3,50, o pessoal esquece o grande resultado. Não que elas vão ter um resultado ruim, mas vai ter muito mais coisa atrativa. Exatamente. O cara vai vender um papel como o Fibra, que subiu 70%, e vai comprar uma Petrobras, que estava sofrendo por conta... O dinheiro não é infinito, né? Exatamente. Para ir para algum lugar, tem que sair de outro. Bom, eu acho que o programa já ficou bem claro do qual exportadoras são uma boa pedida para 2016, se o impeachment não acontecer. Então, no setor de papel celulose, pode ser o ano da Klabin, já que Fibra e Suzano surfaram na alta do dólar, e a Embraer é uma boa pedida, até pela recuperação da economia ex-China. Sim. Então, bom, vamos fechar o programa aqui, porque a gente ia falar de algumas small caps, mas a gente deixa isso para um programa mais voltado para o setor, as menores empresas. Acho que esses são os principais players voltados ao dólar. gostaria de agradecer Pedro Gaudi e Flávio Conde por mais uma análise aí para a gente. E vocês, por favor, acompanhem os próximos vídeos do especial Setores da Bolsa 2016, que vão estar disponíveis aqui. Um abraço.